Rocinol e Colibril, canção pelo herói, fisco Brasil. Certa tarde ao pôr do sol, um belo quadro descobri se num galho, um rocinal, num outro galho, um colibril. Certa tarde ao pôr do sol, um belo quadro descobri se num galho, um rocinal, num outro galho, um colibril. E o rocinal sempre contente, que belo esfrotto será lì. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. E o rocinal sempre contente, que belo esfrotto será lì. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. Os seus malos estão em dia, por isso eu tinha muito cuidado Para alimentação do dia, há muitas flores no prato. Os seus malos estão em dia, por isso eu tinha muito cuidado Para alimentação do dia, há muitas flores no prato. E o rocinal sempre contente, que belo esfrotto será lì. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. E o rocinal sempre contente, que belo esfrotto será lì. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. Num galhinho à sua frente, fazia inveja o colibril. Amores Mentre tanto o coitadinho Se alimenta só de flores Puxava entre os arminhos O mínimo de seus amores E o regional sempre contente Que belos frutos era ali Num galinho a sua fronte Paz e em baixo é colibril E o regional sempre contente Que belos frutos era ali Num galinho a sua fronte Paz e em baixo é colibril